Nos aqui no bairro tá dois a dois Tá dois a dois A boa negra e a lua, mas só nós dois Só nós dois Isso aqui é tarraxinha, dança que fica tipo tamo assim ou não Nem vai dançar com a prima se não terás problema na tua família Isso aqui tá mais tua gente tipo putu Tamo só tamo e chama de brotu Isso aqui tá me deixa maluco Dei moção só tá gasta mokumbu Essa dança tira maturidade Essa dança tira maturidade Tamo na liberdade Tá dança de pano 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 Te pano Te pano Ta rebola de pano de pano Obrigado por assistir.